E aí É, Castela sendo preso aqui velho no Arcade aí Sacanagem Olha que quanta gente aqui querendo jogar Se for preso o que acontece velho? Você fica preso cara, durante... Eu acho que dependendo da intensa do que você fez Sua pontuação não tinha muito alta Você pega um tempão de cadeia Hoje o Stallone pegou, acho que 67 minutos de cadeia É, meu creme point está 213 Nossa, você pegou uma hora de cadeia Nossa, misericórdia Misericórdia, miserável Olha aí galera como é Eu sou vagabundo de cadeia, Manu Olha aí Mostra a galera aí como é Mostra a galera aí como é ser preso no Arcade velho Julgado aí, olha o quanto juiz ali mano Até o Joaquim Barbosa está vivo É, galera está indo te julgar mano Misericórdia É meu brother, vagabundo de cadeia Vai pra cadeia agora Tu vai ficar lisinho igual uma garrafinha Velho, e o pior mano E a galera que está assistindo aí É que o meu chá Eu estou sem camisa velho Olha quanta gente me olhando velho Olha que vergonha mano Olha ali velho Sala está cheia e não para de chegar testemunha A todo mundo de grava Amor não Castelo, você me orgulha cara Fica com vergonha não, você me orgulha Você é o cara mais rebelde que eu já vi na minha vida Tem um cara aqui que está me pedindo Deixa eu ver quem é Nossa Fui julgado 1 de 5 2 Você é preso né Ai com certeza meu amigo Ninguém mandou roubar os galinho O juiz já bateu ali o martelo que chega a doer os ouvidos aqui mano Nossa velho, quantos juízes galera Pra prender, pra julgar o velho castelo Tem até leão O leão quer me destruir aqui mano Seu juiz, tira esse leão daqui mano Sanduíche de castela do leão Tira esse Fique quietinho leão Fique quietinho Fique quietinho Vamos ver Tira esse miserento mano Tô mandando uma mensagem aqui O leão me deu duas abraçadas ali Que quase chega perto Fui preso Acho que fui preso Vamos ver quanto tempinho de cana Tá carregando Tá carregando Nossa Fui pra cela mesmo Olha só velho Quanto tempo de cadeia? 49 minutos Olha aqui galera Aqui do lado esquerdo Você viu o tempo que você foi preso 49 minutos Muito velho Pô que tempo rapaz Deu boa sorte Olha a cara do malandro velho Ah mas eu posso chamar meus companheiros aqui de cela? Não posso Pensei que eu podia chamar meu lobo Infelizmente você está sozinho nessa É castelo Agora você vai ter que ir jogar uma bolinha Tem uma malandragem ali ó Na outra cadeia ali ó Ó tá até assinando pra mim mano Sai daí mano Opa Deixa eu me esconder aqui Que eu sou carne nova aqui nesse bagulho Seu guarda Seu guarda Seu guarda Tem um cara ali pulando velho É um macaco sei lá Estupador olha Seu guarda Seu guarda Seu guarda Eu não sou vagabundo Não sou delinqüente Seu guarda Você dormiu na praça também castela? Dormi na praça não mano Eu tava roubando Olha só a cara do castela mano Olha só a cara do castela mano Seu guarda Seu guarda Nossa É bom que eu vou gravar aqui pra galera Ter a noção como vai ser julgado E como é na prisão né É agora você tá lascado fi Uma hora daí da cadeia aí praticamente Olha cadê meu teleporte? Ah não funciona Esse cara tirou seus poderes mágicos Pelo menos eu posso dançar Pelo menos eu posso dançar É só toma cuidado aí rapaz Não você vai sair mais liso do que você imagina É verdade Zip? Isso aí? Pessoal fila da mãe velho Se ele começar a dançar ele vai sair lisinho Gosto disso Igual a garrafinha É É Espera os presos perigosos chegarem aí Fala isso não velho Ainda bem que a gente não fica junto Ainda bem que a gente não fica junto com os velhantes né É Escapar daqui, quer ver? Agora eu vou dizer, viu? Se eu fosse... Olha só, abriu! Abriu a cadeia, mano! Bora procurar a saída, hein, Castelo! Olha os negos aqui, tudo correndo, velho! Olha, velho, o cara... O cara cavou aqui, velho! Uma fuga, velho! O cara cavou! Tô cavando aqui, velho! Junto com o cara, cadê o cara, velho? Cadê o cara, velho? Venham! Vixe, o guarda tá aqui, velho! É, agora lascou! Agora vai ficar lisinho! Mas eu não posso cavar, velho! No túnel ainda? Por que que cava, meu? Sim, no túnel! O cara caiu fora, me deixou aqui sozinho no flagrante, velho! Como é que eu cavo aqui, velho? Tá dizendo que... Note em gomp e spawn! O que que é isso, velho? Nossa, velho! O cara cavou aqui o túnel! Deve ter que pegar algum item aí na cadeia pra cavar aí, cara! Eu vou ver qual é a malandragem ali, velho! Se eu consigo... Cadê, velho? Não vejo a malandragem aqui, velho! Tinha umas caixinhas aqui, vamos ver se eu pego! Opa! Acho que eu consegui! Não consegui não, hein! Castelo tá indo fugir da prisão do Artage! Aí não tem ZBZ pra te pegar de helicóptero, não, maluco! Ah, não, mano! Não, 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 não! O que eu consegui foi a roupa de presidiário, mano! Não quero isso, não! Pelo amor de Deus! O chapéu do cabra, velho! Vai ter que usar o chapéuzinho de prisioneiro, hein! Eu peguei um urso aqui, velho! Pra quem me deram essa boneca, velho! Pelo amor de Deus! Sai correndo! Cadê, velho? O povo, mano! Cadê o cara, velho? Que cavou o túnel ali, velho! Pra gente terminar! O cara já partiu e você tá aí! É isso mesmo, velho! Cadê o cara entrou? Que buraco aqui, como eu tô vendo, mano! Às vezes o tempo dele acabou! Cadê? Olha! Achei até sapato aqui, velho! Ah, precisa jogar bola! O cara voltou! Bora, mano! Abre aí! Cava aí, mano! Pra nós sair! Já voltei! Já voltei! Beleza! User desconectado do seu canal! Cadê, moleque? É mulher, velho! Será se dá pra pegar e matar esse guarda aqui? Não dá não! É, Castela! Tá preso, hein, cara! Agora... Passar uns belos anos aí, né? Cadê? Nossa, mano, falta 40 minutos, velho! Eu nessa aqui! Será se essas caixinhas tem alguma ferramenta lá? Que eu corro! Tem... Tô achando roupa de presidiário aqui, velho! Ah, tá naquelas caixinhas... Então, cara, eu não sei se tem alguma coisa que você tem que ter na bag, pra eu poder usar nem da prisão... Eu, pelo menos, quando eu fui preso, eu procurei e não achei nada não, viu? Chegou mais malandragem aqui, ó... Preso! Olha, velho! A foto virou... O buraco virou uma foto, velho! Deixa eu ver se eu consigo escapar! Olha, Manolo! Olha, galera! Consegui! Mas daqui eu não passo, velho! Não vai passar? Trollaram o velho Castela, velho! Uma foto na parede, onde atrás da foto... Atrás da foto tem um buraco, velho! Pra sair, mano! Foi trollado, hein, Castela! Ah, velho! Felizmente, vou ter que vestir minha roupa de presídio E ficar bem quietinho Até o meu tempo passar Então foi bom, né? Que eu mostrei a galera aí como é ser preso Como é ser julgado aí pelos crimes, né? Aqui dentro da cadeia Se lascou, hein, Castela! E também, galera! Não seja enganado aqui pelo buraco Aqui na foto Na encerramento é um vídeo aí, né? Filas da mãe Os caras com a foto aqui Com o buraco Possivelmente deve existir alguma ferramenta, né? Mas como o cara já entra aqui conquistado É impossível de ir Mas eu ainda vou descobrir Correr da fuga, nada é impossível A gente sobe essa escada aqui O Hunter, galera Tá conversando comigo aqui no TS Ele já foi preso também Já virou bonequinha na cadeia aqui Já sabe de algumas coisas E olha só, velho Tô subindo aqui E na escadaria, velho Vixe Tipo na torre aqui, ó O cara complicou, hein? É, senhor Castela Você vai ter que... Você vai ter que jogar um futebol aí, hein? Pra poder passar o tempo, hein? Esse campo aqui joga futebol, né? É... É só você pegar o... O sapato lá de prisioneiro Que vai liberar uma habilidade Aí você equipa ele e aperta o R Que vai dar pra você chutar a bola Olha, mano O tamanho dessa bola, velho Deixa eu ver aqui Se tem o... O sapatinho Olha só, velho Não é que dá pra jogar bola mesmo? Deixa eu ver se eu faço um gol ali Bom, esse castelo é bom de bola Olha, ainda tem negócio aqui de... De ter na chute, né? Tem um monte de coisa aí, cara A cadeia não é só ficar preso não Tem que se divertir aí dentro, velho Mas minha diversão é procurar um lugar pra fuga, né, velho É, aí... Aí já é mais complicado Se você tiver essa ferramenta no bolso, né? Olha os negos trabalhando aqui, velho Catando areia Olha, tem até armamento aqui, bicho Nesse portãozão, é... Nossa, muito da hora, velho A cadeia A cadeia pública, velho Castela aí foi condenada aí pela justiça aí por um bom tempo, né? Quanto tempo de cadeia você pegou mesmo, Castela? 45 minutos, mano Vixe Eu fiquei só, acho que 17 minutos aí dentro, só Agora é o seguinte Eu andei vendo uma falha ali Eu vou testar agora, velho A rede da fuga não pode ficar assim Eu vi uma falha ali Deixa eu ver se é que tem Eu vi uma falha ali Que eu vou ver se vai dar pra fugir, mano Essa ideia é bom, hein Acho que você não viu, hein Quando você veio Eu não reparei muito bem Eu fiquei muito pouco tempo Não deu pra estudar muito Pois eu vou dar uma olhada e agora E se eu conseguir Minha informação vai ser A galera Não vou colocar no vídeo, né? Vou colocar uma tarja preta A informação vai ser muito valiosa, mano Pra galera que vai assistir o vídeo aí Valeu 10 gold a informação, né? Valeu 10 gold, tem que valer, né? 10 gold ainda tá barato, né? Eu vou colocar aquela fuga, mano Só pelo fato de conseguir fugir aí E não ficar horas na cadeia Tá bom, né? Ficho, acho que é impossível, velho O rei da fuga É, o rei da fuga É, o rei da fuga agora, infelizmente, não vai É um desbloquinho É um desbloquinho que fica pra fora aqui, vai Você vai pulando por cima e vai subindo Seu título vai ser retirado aí em castelo O rei da fuga Mas no arcage não tá valendo Ah, não Não Aí é sacanagem, hein? Não valer É, eu tive o que fazer não Vou dar encerramento no vídeo aí Mostrar cadê a galera aqui Pode até jogar bola, né, Silvanca? É, pode jogar bola Pode ajudar ali os outros trabalhadores ali A mover a areia ali de lugar, se não me engano Tá precisando trabalhar muito Olha a mina, velho Olha a mina aqui, mano A mina foi A mina aqui é perigosa, velho É ladrona, é ladra toda É ladra? Sim, velho Olha só Olha, ui ui uiu Ai tá vendo? Até que a cadeia não é tão ruim, hein Vou tirar uma foto com ela, velho Olha só Tira um selfie Olha Ah, com certeza Essa vai ser a capa do guio Ah, com certeza essa vai ser a capa do guio Nossa, vai ser a capa do rio. Não. É, valeu galera que tá assistindo aí, até a próxima. Tchau.